Fala Valências! Começando esse quadro dentro do canal que fala sobre notícias rápidas do mundo da cultura pop. Reunirei algumas pocket news importantes que virão por aí rumores sobre séries e filmes que entrarão nos streams nos próximos tempos. Rapidinho nesse vídeo iremos ver como uma arte numa loja da série Falcão e o Soldado Invernal pode ter revelado o novo visual do vilão do MCU aí da série. Christopher Nolan, o diretor de Batman e Tenet, diz que HBO Max é o pior serviço de stream, minha gente. Será mesmo? E fãs da série The Witcher, fiquem ligados que a segunda temporada pode ter escolhido a sua Rainha Mavis. Chega no Vale! Show! Então meninos, Falcão e Soldado Invernal seria a grande super estreia das séries da Marvel Studios no Disney Plus. Que seria ainda esse ano de 2020. Mas infelizmente as coisas foram alteradas devido a pandemia que atrapalhou a agenda dos produtores e atores se locomoverem para as suas gravações. Desde então essa fase 4 do MCU em geral ficou na responsabilidade para a série de WandaVision. Série que chegaria muito tempo aí depois que também teria estreia em dezembro de 2020. A série de Sam e Bucky é um dos projetos mais completos com os personagens e detalhes interessantes. Tivemos vários vazamentos durante esse ano graças aos insiders e fotos dos sets que foram divulgadas aí pelas redes sociais. E para nossa alegria ou não, a página do Twitter da série foi revelada uma arte confirmando a presença do vilão Apátrida. Um antigo rumor da Murphy's Multiverse já havia teorizado a participação do vilão. O vilão Apátrida se chama Carl Mogenthal, filho de um banqueiro suíço que tornou-se diplomata. Em Berma, na Suíça, Carl queria seguir os mesmos passos e se tornar um diplomata até que seu pai foi pisoteado até a morte em uma manifestação na embaixada da Letveria. Vamos esperar mais novidades sobre esse vazamento e qualquer coisa trago aqui pra vocês. Enquanto o público e fãs ficaram bem felizes com a notícia de que alguns dos filmes mais aguardados do ano poderiam ser consumidos em casa, teve um diretor de grande peso aí em Hollywood que não curtiu muito a notícia do HBO Max exibir filmes de bilheteria pesado junto aos cinemas e ainda afirmou que o HBO Max é o pior streaming. Estou falando do diretor Christopher Nolan, que dirigiu aí Batman e Christian Bale e Tenet recentemente nos cinemas que conta com o ator de nosso futuro Batman, o Robert Pattinson. Em uma declaração para o The Hollywood Reporter, o diretor afirmou Alguns dos maiores cineastas da nossa indústria e algumas das estrelas mais importantes foram dormir no dia anterior achando que eles estavam trabalhando para o melhor estúdio de filmes e acordaram para descobrir que estavam trabalhando para o pior serviço de streaming. Pesadinho né gente? Christopher diz que economicamente o Warner Bros. está se equivocando e limitando o trabalho dos cineastas. Deixa aqui a sua opinião sobre essa revelação. O HBO Max estreia no segundo semestre de 2021 e para você ver essa notícia e quais filmes estrearão no streaming é só clicar nesse card e fique por dentro de tudo. Fãs do bruxo dos livros e games da série The Witcher terão surpresas em sua segunda temporada. Uma lista de personagens que estarão presentes na segunda temporada de The Witcher na Netflix foi divulgada numa listinha de novos personagens aí para a série e entre algumas audições que está circulando pela internet foi confirmado aí a presença da imponente rainha Mervi de Líria e Rívia. Uma fonte especializada em informações sobre a série revela que a atriz escalada nessas audições é a escocesa Rebecca Hansen. Não se sabe qual a importância do papel, mas ela diz que está trabalhando aí com os diretores Sarah Orgaman e Ed Basalgetti, que estão encarregados aí de dirigir os episódios 3 e 4 e os episódios 5 e 8 da segunda temporada. Então é possível que vejamos Mervi com bastante frequência dentro da série pela quantidade de episódios que ela estará. Curtiu o Poker de notícias do Vale? Então deixa aqui a sua opinião sobre esse quadro e se curte alguma produção dessas deixa aqui a sua opinião e seu comentário nesse vídeo e deixa aqui também, lógico, o teu like e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notícias e os próximos vídeos, tá bem? Então desde já, muito obrigado por ficar até aqui um beijo, um abraço, tchau, tchau!